Bom dia vendedor, bom dia vendedora, bom dia pra você que é gestor comercial de uma equipe de vendas ou pra você que é um profissional autônomo, pra você que trabalha com marketing multinível, pra você que é empresário, bom dia pra você que tem como venda teu propósito de vida. Eu tô aqui na estrada entre Araranguá e Criciúma, interior de Santa Catarina. Tô aqui com o Jorginho, que é o nosso coach associado, responsável pela filial da Resolve Coach aqui da região de Criciúma. E eu tô gravando esse vídeo pra te fazer uma pergunta. Às vezes você se questiona o que realmente pode impedir um cliente de comprar de você? Ou como você faz pra massacrar as possíveis objeções que possam surgir na tua venda? Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você quais são as 5 objeções clássicas que podem impedir um cliente de fato de comprar de você. E como você faz pra vencer cada uma delas. Existem várias objeções que podem surgir num processo de venda, mas praticamente todas elas podem se enquadrar nessas 5. E o que eu posso fazer pra conseguir acabar com cada uma dessas objeções? Mas antes de começar a compartilhar com você a primeira objeção, deixa eu compartilhar contigo o que que pra mim é de fato uma objeção de venda e como você pode ter uma nova visão sobre isso. Imagine que eu tô gravando esse vídeo com vocês, por exemplo, e aqui do meu lado, né, entre o Jorginho e eu, por exemplo, tivesse, vamos supor, um elefante. O que é impossível pra dentro desse carro, mas seria absurdo o suficiente pra chamar a sua atenção. Então eu tivesse uma cabeça de um elefante enorme aqui, enfiada entre o Jorginho e eu nesse carro. E eu tivesse a todo momento conversando com você aqui e tentando tapar esse elefante, tentando fazer você não olhar pra ele, tentando impedir que a tua visão fosse pra ele. Quanto mais eu tentasse esconder esse elefante, tapar com as mãos, com o corpo, muito provável mais você olharia pra esse elefante. E assim é uma objeção. Uma objeção é como um grande elefante presente no momento do fechamento da sua venda. Muitos vendedores tentam ignorar o elefante, tentam tapar o elefante, tentam fingir que não existe um elefante. E isso acaba fazendo você não saber lidar com uma objeção. Quanto mais você tenta fingir que ela não existe, mais evidente ela se torna pro seu cliente. quando talvez a melhor estratégia fosse você usar o próprio elefante pra chamar a atenção da tua audiência, do seu cliente. Então eu tô conversando com vocês e eu tô usando as grandes orelhas do elefante pra falar, por exemplo, que existem grandes objeções. Eu posso usar a tromba do elefante pra falar que às vezes o alcance de uma objeção pode ir longe demais. Então eu posso usar o próprio elefante pra chamar a sua atenção, ao invés de fingir que ele não existe. Então eu quero te convidar a ter um novo olhar sobre o que é uma objeção. E uma objeção pra mim nada mais é do que uma grande oportunidade de fazer o seu cliente perceber cada vez mais de que a melhor decisão que ele pode tomar é comprar de você. Ok? Então vamos lá, quais são as cinco objeções clássicas que vão surgir no teu processo da venda? Primeira grande objeção é a objeção da necessidade. é quando o cliente não precisa daquilo que você vende. E pode parecer uma coisa meio ridícula falar isso agora, né? Como a cedrinha do cliente não precisa do que eu vendo? Se ele não precisa, ele não é meu cliente. Exatamente! Só que nesse momento você tá visitando pessoas, você tá visitando empresas, você tá fazendo contato com clientes que não precisam do que você vende. São clientes que eles não têm objetivo pro seu produto. E daqui a algum tempo você vai descobrir que eles vão colocar uma série de objeções pra comprar de você. Mas a objeção verdadeira é ele não precisa do que você vende. E se a pessoa não precisa do que você vende, ela não vai comprar de você. Ok? Vamos supor aí que o... Eu vou dar um exemplo claro que eu sempre dou nos treinamentos. Vamos supor que a minha meta seja, por exemplo, emagrecer, perder a barriguinha. Viajo muito, aeroporto, rodoviária, como à noite, como na rua. Então, uma rotina meio fora de mão. E, Adriano, tô com uma barriguinha, preciso perder a barriga. Legal! Se você precisa perder a barriga, ótimo. Mas imagina se você não precisa perder a barriga. Como que você vai comprar uma coisa que tem foco de ajudar as pessoas a emagrecer, a perder a barriga, quando você não precisa fazer isso? Não é a tua necessidade. Você não tá igual eu, que precisa perder a barriguinha. Então você não tem essa necessidade. Logo, você não vai comprar aquele produto. Mas tem pessoas hoje tentando convencer você a comprar produtos que você não precisa. E você está tentando convencer pessoas a comprar coisas que elas não precisam. Se eu não preciso, eu não vou comprar. Como que eu resolvo essa objeção, Adriano? Você precisa fazer um mapeamento sério dos clientes que, de fato, tem a dor que o seu produto resolve. O seu produto, ele resolve um problema. Ou ele tem que resolver um problema. Esse é o passo 1. Ele tem que resolver um problema. Se ele não resolve um problema, você já tem um problema grande demais. E antecede a uma objeção pra fechar uma venda. Se você tem um produto que resolve um problema, quem são as pessoas que têm esse problema? Quem são as pessoas que veem o valor em ter esse problema resolvido? É assim que você vence a primeira objeção, que é a objeção da necessidade. Se eu não precisar, eu não vou comprar o teu produto. Segunda grande objeção. Ok, Adriano, eu preciso. O meu cliente precisa. Qual que é a segunda objeção? Desejo. Se ele não desejar, ele não vai comprar. Ele pode precisar, mas se ele não desejar, ele não vai comprar. Eu posso precisar perder a barriguinha, mas se eu não desejo fazer isso, se não é a minha meta, se não é o meu foco, agora não é o meu objetivo, eu não vou comprar de você. Então eu preciso criar desejo no meu cliente. Como que eu crio desejo no meu cliente? Eu preciso mostrar pra ele que aquele problema que o meu produto resolve é o problema dele. E a grande diferença que isso vai fazer na vida dele em ter aquele problema resolvido. Eu não posso deixar ao encargo do meu cliente desejar o meu produto. Eu tenho que criar, numa apresentação de venda, eu tenho que falar com essa empresa aqui. Acabou de passar a empresa aqui. Anota aí. Oportunidade é oportunidade. Então eu tenho que criar no meu cliente o desejo de ter o meu produto. Como que eu faço isso? A minha apresentação de venda tem que conectar muito bem a necessidade do meu cliente, o problema dele com a solução do meu produto. Se eu conseguir fazer uma perfeita adequação entre a minha solução e o problema do meu cliente, eu consigo criar nele um desejo muito forte. Ele falar assim, cara, é isso que eu preciso. E o meu discurso tem que ser um discurso personalizado. Quando eu for apresentar meu produto, eu não posso simplesmente falar do meu produto. Mas eu tenho que falar como o meu produto resolve especificamente aquele problema, aquela necessidade que o meu cliente tem. É assim que eu gero desejo. Necessidade, desejo. Segunda objeção, urgência. Eu posso precisar perder a barriguinha. Eu posso desejar fazer isso. Mas se eu não desejar fazer isso agora, talvez eu adie essa compra. Talvez eu não queira mais comprar isso nesse momento. Então, eu preciso, eu desejo, mas eu não tenho senso de urgência. Adriano, como que eu resolvo essa objeção? Você precisa criar urgência no seu cliente. Você precisa fazer a conta com ele de quanto custa o problema que ele tem hoje. Porque a conta que o seu cliente sempre faz é a conta de quanto custa comprar o seu produto. Mas ele nunca faz a conta de quanto custa não fazer nada. E existe um preço para não fazer nada. Você tem que fazer a conta para o seu cliente. Você não quer comprar isso agora? Você acha que você não precisa agora? Mas olha só, não comprar agora, sabe quanto custa para você? Faz a conta aqui de quanto custa não comprar agora. O custo de não fazer nada. Se você conseguir transformar aquela necessidade em uma dor frequente e intensa, essa é a fórmula da urgência. urgência é igual a frequência mais intensidade. Se dói muito e dói todo dia, eu vou agir. Eu vou tomar uma decisão. Eu vou fazer alguma coisa. Se você puder transformar aquela dor em algo urgente, ou seja, frequente e intenso, fica mais fácil para o seu cliente tomar uma decisão. Preciso, desejo e eu quero agora. Porque eu tenho urgência. Vamos lá. Qual é a quarta objeção que pode impedir o seu cliente de comprar de você? Ele pode precisar, desejar, querer agora, mas ele não confia. De alguma forma, você não conseguiu gerar autoridade para você como vendedor, ele pode não confiar em você, ele pode não confiar no teu produto, ele pode não confiar na tua empresa. Então, de alguma forma, aquilo ali parece bom demais para ser verdade, ou você não conseguiu gerar autoridade para você, ou o seu produto não é conhecido para ele, ou a tua empresa não é conhecida para ele. Ou seja, ele ainda não confia. Ele quer, mas ele não confia. Adriano, como que eu resolvo essa objeção? Você precisa mostrar para ele que a tua empresa tem cases de sucesso, que a tua empresa tem depoimentos de sucesso, que a tua empresa já ajudou outras pessoas. Tem quatro formas de você gerar autoridade. Com o poder do próprio resultado, com o poder do resultado dos outros, com o poder do conhecimento, com o poder da influência. Mas isso é tema para um outro vídeo. O que é importante? Se o teu cliente não confiar em você, ou se ele não confiar no teu produto, ou ele não confiar na tua empresa, é mais difícil dele comprar de você. Ok? Então, autoridade. Eu não confio, ou eu confio. Essa é a quarta objeção. Preciso, desejo, quero agora, que é urgência, e eu confio. Se eu não confiar, eu não vou comprar de você. E qual é a quinta objeção que pode impedir o seu cliente de comprar de você? Se ele não for, quinta objeção, financeiramente capaz. Que é o famoso preço. Ou quando o cliente fala, tá caro. Ou quando ele fala, cara, eu não posso comprar isso. Se ele não for financeiramente capaz, ele não vai comprar. Ele pode precisar, ele pode desejar, ele pode querer agora, ele pode confiar muito, mas ele não é financeiramente capaz pra comprar de você. Ele não vai comprar de você. Adriano, como que eu resolvo esse problema? Na verdade, esse é um problema que você não resolve ele na hora com o seu cliente. Já era você ter resolvido isso lá atrás, quando você qualificou se ele era um cliente potencial pra você ou não. Porque se na qualificação você não levantou se ele era financeiramente capaz, ele vai roubar o seu tempo. Ele vai te fazer, e até o fechamento ele não vai comprar de você. Porque ele pode ser uma pessoa gentil, ele pode ser uma pessoa realmente interessada, que não sabe quanto custa o que você vende, ele pode ser uma pessoa otimista demais, mas chega um momento que você não tem milagre pra fazer, ele não vai conseguir comprar de você. Então, como que você resolve esse problema? Você precisa qualificar quem que é o seu cliente ideal. Aquele cliente que fala pra você que ele não vai comprar por preço, talvez seja preço, talvez, mas talvez não seja preço. Preço pode ser só desculpa que ele usa pra não comprar de você. Pode ser isso. Mas talvez seja de fato o fator de que ele não pode comprar. E você resolve esse problema lá atrás, qualificando de fato quem que é teu potencial cliente. Ok? Necessidade, desejo, urgência, autoridade, financeiramente capaz. São as cinco possíveis e prováveis objeções que você vai encontrar e todas as outras podem ser encaixadas de alguma forma em uma dessas cinco objeções. Ok? Crie estratégias pra vencer cada uma delas e não deixe que na hora da venda, frente a frente com o cliente, quando surgir a objeção, você lide com ela apenas ali. Mapeie quais são as possíveis objeções que podem surgir antes mesmo de ir para o fechamento da sua venda. Ok? Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado... Opa! Vamos voltar. Espero que o vídeo de hoje possa ajudar você a vencer várias e várias objeções. Esmagar cada uma delas e fechar cada vez mais vendas. Ok, pessoal? Então, um beijo no teu coração, até o próximo vídeo e... Eu sou o vendedor! E você, Jorginho? Quem é você? Sou o vendedor! Quem é você? Sou o vendedor! Quem é você? Sou o vendedor! Eeeeeee!